Jesus se entregou e morreu em meu lugar Por aceitar sofrer e me amar Não posso deixar de te amar Não posso abandonar Não posso ignorar Um ato de amor Que o meu Senhor fez Pra me salvar Jesus Como eu te amo Te darei sempre o meu louvor Esta é a forma de te agradecer Deus, como eu te amo Tu enviaste seu filho pra morrer por nós Receba essa adoração Como minha gratidão Jesus, como eu te amo Te darei sempre o meu louvor Esta é a forma de te agradecer Deus, como eu te amo Tu enviaste seu filho pra morrer por nós Receba essa adoração Como minha gratidão Receba essa adoração Como minha gratidão Glória a Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo